. 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 ela era uma espelha que ele estava muito mais forte, e, com isso era uma espelha, uma espelha, uma espelha com uma espelha de música. Mas como é que você está fazendo uma espelha, mas não é isso aí? Não, não. Você não pode não dizer nada, mas não é? Mas você está falando em meio, você sabe que você está com um meio, você está com um papel, você está com um papel, mas ela é muito feliz. Eu sou, eu estou aqui no meu assório, semelhante o outro lado. E então, eu tenho que ter pelo a gente que se encontra no meio da peça. É uma coisa que eu sou. A arte que morreu, a arte que é perfeita a gente. A base de mobiliência foi uma estrutura em polo atrás. A gente pode colocar na promoção, o que foi feito nessa história. Agora, dentro do outro. Tinha, não sei, não sei. Eu não sei, mas não sei. Eu não sei. Eu tenho um processo em uma plataforma de uma melhorargação, que eu não sei, não sei, não sei, não sei. E a outra coisa, eu tenho que dizer que eu tenho que estar em um estado em campo, e eu fiz o fonte. E eu disse, isso é um grande grande, eu tenho que estar em casa. E aí, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar em casa. Mas não é assim, de fato? Mas, para que seja, é verdade, todos os trabalhadores que me serem da área de caritamento, onde passam momentos lá, desde o que passou a gente, que tem gente como um pouco de onde é a grande arte de vida, que tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali que tem gente ali. Atrás, é uma razão, será que eu te mostro a parte dos fatores de escão? E, a me empolgante, me lembro, eu sei que está muito assim, mas é aí que eu te vou mostrar e que está aí que eu quero dizer, que é muito diferente, eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo de uma situação tão difícil, eu estou dizendo que eles são realmente importantes, mas eles têm muito medo sobre isso que eu tenho que conseguir E se transformar no meio da rede de resposta a nível que se transforma. Então, é um, é mais um... Que também é uma questão de tempo que a gente consegue adaptar a defesa de feitos, não é assim que é muita coisa. E a gente pode olhar o brilhante o brilhante, ou alguma coisa que você tem aqui no meio da defesa superior. Mas, mas eu não vou dizer que não é assim, porque eu não sei o que eu tenho. Mas eu espero que Deus te abençoe. Mas eu adivinei o que eu tenho que me ajudar a fazer. Pessoal, eu não sei. A CIDADE NO BRASIL